A Duda não é uma máquina de guerra, galera. Lá também, tá aí, a sensibilidade tá na tela aí, ó. Tá na tela, tem o print. Alô, Abilton, alô, Abilton, põe na tela. Comandante Abilton, pode tirar o print, comandante Abilton. Tá na tela aí, imagens aí, imagens gravadas aí. Pode tirar, pode tirar o print da sensibilidade. Mas é aquele negócio que eu já falei, galera. Agora, não foque na sensibilidade do companheiro. Olhe a sensibilidade. No que se refere, no que se refere à sensibilidade, podemos ver que seremos o que poderemos ser ajustando a sensibilidade. Porém, olhe a sensibilidade de acordo com a sua tela, tá bem? Não olhe a tela do coleguinha. Porque às vezes, sabe, sensibilidade fica boa no meu celular, mas não fica boa no seu, entendeu? Então você tem que ter sua própria sensibilidade. Não, pera aí rapidão, galera, só um minuto. Oi, pessoal, sou o Dolinho. Seu amiguinho, vamos cantar? Pode, pode, Guaraná, o sabor brasileiro. Pode, pode, Guaraná, o sabor brasileiro. Pode, pode, Guaraná, o sabor brasileiro. Pode, Guaraná, pode, Guaraná. Sou o Dolinho, seu amiguinho. Pode, 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 pode. Então, como eu estava dizendo, vocês têm que ver a sensibilidade de acordo com a sensibilidade do seu da tela, do seu celular. Como você chama? Bom dia. Obrigado.